Música O Festival de Cinema de Gramado sempre reserva um espaço especial para os filmes em curta-metragem gaúchos. Nessa 48ª edição, 19 produções de 8 cidades do Rio Grande do Sul concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. Os títulos vão ser exibidos entre os dias 19 e 22 de setembro por streaming. Música Os filmes vencedores recebem prêmios em dinheiro e troféus. E curtas em geral são obras de muita experimentação de temáticas e linguagem audiovisual. Os participantes concorrem em 11 categorias. Melhor filme, ator, atriz, direção, roteiro, fotografia, montagem, direção de arte, música, edição de som e produção executiva. O Festival de Cinema de Gramado de 2020 ocorre de forma virtual de 18 a 26 de setembro. Atirei o Aruiru Itá, rolo-ro-ro-ro-a-vista! Música Música